Espírito Santo Eu navegarei no oceano do Espírito E aqui adorarei, aqui ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E aqui adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem como em Pentecostes E enche-me Outra vez Chame por Ele Chame por Ele Nova unção Sobre Ti Você está pronta para ir Oh Isso é cheia Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Mulheres Ele nos recebeu Sem nenhuma Sem nenhuma Explicação Espírito Que desce como um fogo Que desce como um fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me Aqui Aqui Vem como em Pentecostes Sempre em Pentecostes Não precisa estar em Pentecostes Que desce como um fogo Cabe por Ele Que desce como um fogo Vem como um fogo O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Tua cura, tua unção Ousadia e capacitação Me leva a novos níveis em Ti Me leva a novos níveis em adoração Nos leva a novos níveis em autoridade espiritual Nos leva a novos níveis Mergulha, mulher Nos leva a novos níveis As águas ainda estão dando no calcanhar Deixa subir, deixa subir as águas do Espírito Nos leva a novos níveis em paz Na leitura da palavra Nos jejum Na oração Na intercessão Quebra nessa hora De cada mulher, Senhor Todo pacto com o mundo Todo amor pelas novelas Todo amor por coisas que não vêm de Ti, Senhor Paixões antigas Paixões antigas Adultério Ciúmes e iras Bebedices Lascivia Prostituição Quebra todo laço, papai Quebra todo laço, papai Da vida das tuas filhas Que clamam por anos Pela liberdade Nessa hora Na autoridade Do nome de Jesus Eu digo Sai as cadeias Quebra as cadeias Nada pode resistir Nada pode resistir O poder do Espírito Santo O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Chame, 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 chame Eu quero hoje aqui Sobre a mulher que está do teu lado Diga O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes O que tinha sobre ti Eu quero sobre ti Eu quero sobre ti Mais um são Eu não vou ter inveja de você Se você for mais bem sucedida Do que eu Eu não vou ter inveja de você Se você é chamada Para ser pastora Para dar uma palavra Para ministrar o louvor Não, eu vou me alegrar contigo O Senhor tem que limpar isso Do coração das mulheres Viu, amadas Nada de ciúme Nada de inveja Cada uma cumprindo o seu lugar No corpo de Cristo Amém Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero Acumule brasas vivas Sobre a sua cabeça O que tinha em Pentecostes O que tinha Vai, vai Vai, vai Descebidos Vai O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha Receba 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 o fogo do Senhor Receba o fogo O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes O batismo no Espírito Santo Para você ir Para você vencer O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Sejamos a cada dia mais cheios do Espírito Santo de Deus